Deixa eu fazer algumas ressalvas. Como o semi-presidencialismo, a França tem a seguinte divisão de polícia. O presidente da República é responsável por toda a agenda internacional e diplomática, além da agenda da defesa. Já o primeiro-ministro, que é escolhido, na maioria, dentro do parlamento, dentro da assembleia que eles estão escolhendo agora, ele é responsável pela administração interna do país. É a mesma coisa, quase parecido com Portugal. Então, o presidente tem uma função, inclusive também, de fechar a assembleia e convocar novas eleições, coisa que o Macron fez logo depois da eleição das europeias, da União Europeia, do parlamento europeu, e ele perdeu. E essa é a distribuição dos poderes entre o presidente da República, que é o Macron, que é eleito numa outra eleição, que é só para isso, é uma eleição exclusiva para se eleger o presidente da República, e a diferença do primeiro-ministro, que é aquele que faz a política do dia a dia, do cotidiano, da população francesa. A questão é, o Macron foi tão além da agenda neoliberal, ele foi às forças políticas, a qual o Macron é o representante, hoje, máximo, dentro da França. Sua agenda avançou de tal forma na sociedade francesa que a população francesa, numa crise que se está tendo agora, nós temos uma crise de distribuição, nós temos uma crise devido a guerras, a população francesa está se ressentindo da queda do poder aquisitivo, do problema das aposentadorias e da questão do estado, do emprego. Então, o que acontece na Europa, e não é só na França, é o mesmo motivo do avanço da extrema-direita na Alemanha e em Portugal, é o seguinte, na época das vacas gordas, em que o neoliberalismo estava bombando e a Europa, que é uma fonte de capital, estava com o emprego em alta, a população mais pobre não sentia o impacto das medidas neoliberais no cotidiano. Agora, ela está sentindo o que é falta de emprego. E aí, o que a pauta da extrema-direita fala? A culpa é dos imigrantes. A culpa não é dos imigrantes. Os imigrantes fazem o trabalho que nenhum francês quer fazer. Pergunta se um francês quer que o seu filho vá coletar lixo na rua, vá varrer a rua, vá trabalhar na construção civil, vá trabalhar no campo. Quem é que colhe as uvas para fazer a champanhe e o vinho francês? Quem é que colhe a lavanda para fazer os perfumes? É a mão de obra imigrantes. A mesma coisa em Portugal. Quem é que vai colher a azeitona? Quem é que vai colher os frutos do bosque para servir a população? Não é a população francesa, não é a população alemã, não é a população espanhol, não é a população portuguesa, é a população imigrante. Detalhe, os imigrantes dão lucro para a previdência. Por quê? Porque eles arrecadam e depois eles não usufruem da aposentadoria. A extrema-direita está propondo o retorno da antiga norma, das antigas estruturas da previdência social e das aposentadorias. E a extrema-direita está propondo, está aproveitando, diminuir a taxação sobre os produtos que vão à mesa dos franceses, porque está tudo muito caro. Eu vejo Portugal. Então, na realidade, o neoliberalismo está sem agenda para o pobre, está sem agenda para o trabalhador. E ele está agora utilizando aquilo que sempre eles utilizaram, a força para conter o desgaste do sistema, para conter a insatisfação da massa de trabalhadores, sendo franceses, sendo imigrantes ou não. É isso que está acontecendo.